Batalha de Questers Ender Dragon vs O Eater Boss Vai Eu sou o Eater Tio Sabe Ender Dragon que eu vou te matar porque eu sou o Eater Kill E o meu ataque eu já vou te atirar Você não tanca não Tá no canal do Alpha Miners de intruso Tem fama de dragão Mas se tu for Banguela hoje eu tô pra Solus Você se acha o Boss perigoso Mas pra todo mundo cê morreu Tem seu hábito aqui é lá no fim Mas hoje o seu fim parça vai ser eu Com a areia das almas pra me invocar Porque só sua alma é o que vai restar Depois que o olho do fim eu encontrar E o Eater matar, e o Eater matar Ender Dragon na área pô O Eater se afasta porque tô a um pasto de tigus pifogo pô Tu quer me matar mas eu tenho o cristal que carrega minha força ô Você não tem nada só tem três cabeças E ta surra é em tri e pô Arranca o seu osso jantar